Parece até mentira, né, Délio? Tem gente por aí fazendo compras usando uma moeda virtual. Isso é impressionante, né? É a tecnologia que não para de surpreender, né, Maíra? Basta um celular com o aplicativo correto e pronto. Aos poucos, o comércio e os consumidores vão descobrindo e se rendendo as vantagens do Bitcoin. Os cartões de crédito e débito ainda são utilizados por muita gente no mundo todo. Eu não ando com dinheiro na carteira, isso aí é fato. No cartão de crédito, o mundo não é seguro. Mas essa é uma opção que pode começar a perder espaço. Um dos motivos é a adesão de alguns estabelecimentos ao Bitcoin. A moeda criada nos Estados Unidos ganha espaço no Brasil. Nesse restaurante, por exemplo, é possível pagar a conta utilizando o Bitcoin. Para o dono, uma tendência de mercado, já que a maioria das pessoas busca na hora de consumir praticidade e segurança. Você carrega o seu dinheiro dentro do seu smartphone, né? Você não precisa carregar dinheiro, basta ter uma carteira, um smartphone e ter o Bitcoin. E o momento de pagar a conta é algo tranquilo, o procedimento é simples? É bem simples. Com o aplicativo instalado, você recebe, faz compras com muita facilidade e segurança. E essa foi a opção de pagamento escolhida por Pedro. Ele comprou algumas moedas em um site. Depois de conferir os valores da conta, foram necessários alguns segundos para finalizar a negociação. O procedimento é bem simples e ocorre com a transferência entre os usuários. O dono do bar vai resgatar o dinheiro pela empresa no Brasil, autorizada a repassar o valor, tudo via internet. É uma forma rápida, segura e a taxa que eu pago é bem menor do que se eu pagasse por um cartão de crédito, por exemplo. Para utilizar o Bitcoin, é necessário apenas um smartphone ou computador com o aplicativo. Aí é só conferir a cotação para fazer a conversão, seja em reais ou dólares. Uma das vantagens, na opinião desse engenheiro da computação, é que toda a transação financeira acontece sem a intermediação de bancos ou autoridades financeiras. A negociação é totalmente direta entre os usuários. Se uma pessoa adquire alguma coisa aqui no restaurante e paga com o Bitcoin, a negociação vai acontecer entre ela e o restaurante. Como em uma bolsa de valores, a cotação é variável. De olho nessa variação, Paulo Henrique decidiu investir na compra de uma certa quantia de Bitcoin. Uma negociação bem vantajosa. Eu fiz o investimento e em aproximadamente dois meses eu tive um bom rendimento. Permitiu que ao invés de financiamento eu adquirisse o bem à vista. E a moeda virtual está ficando cada vez mais popular no Brasil. Esse mês foi inaugurada a primeira loja física de venda de Bitcoin em Curitiba, no Paraná. O local funciona como uma casa de câmbio. Nós vamos continuar falando sobre mais essa novidade. Tem muita gente curiosa, hein, Maíra? Eu estou. Eu também. A gente recebe aqui no estúdio o especialista em segurança digital, Leonardo Ramos. Boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde. Leonardo, é uma moeda que não tem controle do governo, né? Ela pode acabar interferindo na economia de alguma forma? Sim. Pelo fato de ela ser uma transação feita direto entre o consumidor e o usuário, ela não tem nenhuma interferência de uma instituição financeira, fazendo com que a segurança dela seja maior porque a partir do momento que a pessoa faz a compra, ela faz o crédito direto para a pessoa que está vendendo. Então, ou seja, não tem nenhuma interferência de nenhum órgão nessa transação. Então, os dados são criptografados e são enviados de forma segura para aquela origem da pessoa. Não compromete, de forma alguma. Não compromete. Leonardo, agora tem muita gente curiosa, né? Como que na prática isso funciona? A pessoa tem que ter o equivalente em moeda corrente para poder utilizar ou não? Como que funciona? Certo. Funciona como se fosse uma conta bancária, onde ele vai ter o crédito, que na hora da compra ele vai fazer a simulação de transformar a moeda Bitcoin em moeda real, onde o valor vai ser referente para poder efetuar os pagamentos. Mas onde que vem esse dinheiro, afinal de contas, é? Você pode adquirir em casas de câmbios, hoje já tem casas de câmbios que você consegue fazer a troca. Você é uma moeda, ela oscila, ela está sempre oscilando, uma cotação. E também tem o minerador, que é o próprio software do Bitcoin, que deu a origem, onde você adquire moedas de blocos de moedas. Ou seja, o processador do computador, ele tem um software que à medida que ele vai processando, ele vai quebrando os blocos e se tornando moeda. Aí começa a origem da moeda. Mas por não ser uma moeda física, a pessoa não pode ser roubada, né? Em termos de segurança, de uma forma geral, é positivo? Sim. Por o fato de você ter uma, como se fosse uma caderneta mesmo, uma conta mesmo, uma conta bancária, você tem seu saldo. E esse saldo você pode ir acompanhando e fazer a transferência equivalente ao valor da compra. Então, aquele valor que você está destinando, é um valor que ele sai o valor correto que você definiu. Nem na internet a pessoa não corre risco? Não, não. Porque ela é uma criptografada. Ela é de ponta a ponta. Ou seja, ela não tem interferência de nenhum meio. Se eu comprei de você, ela vai sair da minha conta e vai direto para as contas. Ou seja, o dinheiro vai no cofre. Agora, é importante a gente lembrar também que o banco de dados, onde fica as informações, já foi alvo de hackers, né? Inclusive, uma grande fornecedora de Bitcoin acabou saindo do mercado. Quer dizer, existem alguns riscos aí no sistema como um todo, talvez? Ela iniciou em 2008. Em 2009, ainda por ser um fato de um projeto ainda, ele teve algumas falhas. Mas desde 2011, não teve nenhuma falha depois que trocou a versão do software. Existe esse risco de ter um novo ataque? É, hoje, como você for, assim, está sendo bem trabalhado, já sendo bem divulgado, já tem casas de câmbios trabalhando já, a segurança, vamos dizer, está bem maior do que quando iniciou. Agora, vale lembrar que, embora seja virtual, mas você consegue comprar objetos e bens no mundo real, digamos assim. É assim mesmo? Sim. É como se fosse a utilização de um cartão. Um cartão magnético, onde você chega na loja, ele faz a conversão da moeda, do Bitcoin para a moeda real. E o crescimento, você acha que pode substituir o cartão, o dinheiro real? Substituir o cartão, eu creio que não, porque é uma moeda que, vamos dizer, é o dinheiro de plástico, vamos dizer assim, utilizado. Mas... No futuro distante, a longo prazo. No futuro distante, eu creio que ele pode estar substituindo, assim, o dinheiro em espécie mesmo, pelo fato da segurança ser bem maior. Tá ok. Muito obrigado pela sua presença, Helena. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.